Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre uma bebida que está presente em praticamente todos os lares brasileiros e é fundamental para que comecemos bem o nosso dia, o café. Para se ter uma ideia da popularidade da bebida por aqui, a média de consumo no Brasil chega a quase 800 xícaras por ano, seis vezes a média mundial. Referência a séculos na produção, o Brasil acabou perdendo nos últimos tempos espaço no mercado internacional de cafés especiais para outros países, como a Colômbia e o Quênia. Esse fato, no entanto, tem contribuído para a melhoria e diversificação da nossa produção. Atualmente, de cada cinco xícaras de café consumidas no mundo, três saem do Brasil, em especial de Minas Gerais, que produz anualmente cerca de 30 milhões de sacas de café, mais do que o dobro da produção inteira da Colômbia. O foco por aqui hoje são os cafés de qualidade, de olho em consumidores mais jovens e exigentes, que veem o café muito mais como uma experiência do que como uma simples bebida. O velho coador de pano ainda tem o seu espaço, mas outras formas de preparo também vêm ganhando terreno, como as máquinas, a prensa francesa ou a cafeteira italiana. Mas de nada adianta um bom preparo se o café em si não for bom. Hoje existe uma infinidade de tipos disponíveis nos supermercados e lojas especializadas. Agora fica a dica, fuja dos cafés tradicionais e extrafortes. Apesar de mais baratos, eles deixam a desejar em termos de qualidade sensorial. Outra dica é comprar cafés em grãos e moer somente na hora do consumo. Essa prática permite que o café mantenha por mais tempo as suas propriedades, garantindo uma experiência diferenciada. A febre dos cafés especiais também teve um impacto social positivo no Brasil, com a volta dos jovens ao campo. Mais antenados, esses novos produtores focaram em uma bebida diferenciada e valorizada no mercado internacional. Também verticalizaram a produção e passaram a vender diretamente ao consumidor, em cafeterias próprias ou até pela internet. É a nova geração ajudando a revolucionar a cafeicultura no Brasil. Se você quiser saber mais sobre o café, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro agrônomo Bernardino Guimarães, coordenador de cafeicultura da Emater de Minas Gerais, onde ele fala sobre os diferenciais do café mineiro, o impacto das boas práticas de produção no produto final e de como a chegada da nova geração de cafeicultores tem revolucionado a atividade. Vale a pena ouvir! Por hoje é isso e até a semana que vem! O que é isso e até a semana que vem! O que é isso e até a semana que vem! O que é isso e até a semana que vem! O que é isso e até a semana que vem!